Olá a todos meus queridos e minhas queridas do Sigo de Aquário, vou fazer a vossa mensagem geral para o amor. Lembra-se a leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem o que toca o vosso coração, sigam sempre a vossa intuição. Caso sintam que a mensagem não ressoa, simplesmente liberta-na ao universo. Vamos ver então, e esta mensagem independentemente de vocês estarem com o companheiro ou não. Mostrem-me por favor mensagem para Aquário, quais as energias principais, o que está presente neste momento para Aquário a nível de amor geral, por favor. Meus queridos Jesus, fazei-vos presente, trazem-me orientação para Aquário no amor. Aquário no amor, por favor, gratidão. Vamos ver quais são as três energias principais para vocês. Para Aquário, por favor. Ok, foi rápido, foi rapidíssimo. Vocês têm a carta do Plutão, Mercúrio e Gémeos. Aqui até fala mulher de Gémeos, mas como eu digo, leituras gerais não enquadrem o género ou os signos, mas sim o elemento, que é o mais importante no meu ponto de vista. Gémeos e Mercúrio e Plutão na vossa leitura de amor. Plutão fala-nos em haver aqui algum tipo de evolução, de eliminação, destruição ou regeneração a nível da vossa vida, a nível sentimental, a nível de amor. Aqui, a nível de Mercúrio, a nível mais de mente, a comunicação, a nível de uma realidade concreta e um pensamento ilógico mais concreto. É quase como se se mostrasse uma evolução não só em vocês, em deixar para trás e regenerarem-se, mas sim uma evolução, uma transformação também psicológica, a nível de diálogo, a nível de comunicação e de uma realidade concreta, de um pensamento mais lógico, se calhar. E isso poderá trazer à vossa vida alguém novo, sim, ou esta pessoa é com quem vocês estão a lidar no momento. Esta energia, as características têm a ver com alguém que é bastante caprichosa, alguém que tem mudanças bruscas de humor ou dificuldades de comunicação. é que carece de algum tipo de sentido de lealdade e permite que o outro é quase que se permitisse ao outro todas as loucuras que possa trazer. É como se fosse alguém um pouco ambíguo e pode complicar as coisas bastante. É o que diz nesta carta. Como eu digo, vocês não sigam o signo e nem sigam o género, mas sim a energia, as características desta energia. É alguém realmente que pode ser caprichoso, alguém que muda bruscamente de humor, que tem dificuldades em comunicar ou na comunicação e é quase como se fosse alguém um pouco ambíguo, que complica bastante as coisas. Vocês enquadrem. Mostrem, por favor, e se calhar daí a tal transformação ou a necessidade de transformar, de eliminar, de regenerar e de trazer até vocês a tal mente intelectual que vocês têm o elemento água, que é um elemento muito intelectual, a fim de trazer uma comunicação, um diálogo mais realista, mais concreto, mais lógico a esta situação e à vossa vida a nível de amor no geral. Mostrem, por favor, com o trabalho. Mostrem, por favor, com a tabula. Imperador, Rei de Espadas, a tal comunicação. Isso, eu pela comunicação. Três de bastos. Nove de bastos. Irmita. O julgamento. Cabaleiro de bastos. Rei de copas. E os enamorados. Fundo, deck, as de copas. E a imperatriz. Lindo. O novo início. O novo amor. Uma nova paixão. Seis de ouros. Dez de ouros no final. Há aqui realmente a tal comunicação. A melhoria. A nível da vossa mente. Do vosso intelectual. que tem a ver com uma avaliação profunda. Com uma avaliação profunda. Porque vocês têm o irmita no centro da vossa mensagem. A nível do pelotão. Comecemos assim. A nível do pelotão. Há aqui realmente a toma de decisão. A regeneração de vocês. De tomar as rédeas da vossa vida. Saindo deste. É quase como se fosse um período onde vocês se mantiveram quase que resguardados. Protegidos. E agora vocês querem se movimentar. Ir atrás de algo novo. Ou ir atrás realmente deste novo início. Na vossa vida. Que seja mais justo. E que traga realmente a estabilidade. Emocional e material. Que vocês tanto desejam alcançar. Ir atrás. É quase como se vocês tomassem as rédeas da vossa vida. Neste momento. Com a tal eliminação. Com a tal evolução. Com a regeneração. E trazer a transformação. Para que vocês saiam desta estagnação. Deste sentido. É quase como se fosse um sentido de estar só. Sentido de não ter forças. De conquistar. Mas aqui é quase como se não mostrasse muito o sentido da estagnação. Olhar para esta estagnação e dizer. Não. Para mim chega. Eu quero-me sim mover. Mover em busca de algo que realmente traga um novo início. Uma estabilidade. Uma etapa nova à minha vida. O Mercúrio. Que tem a ver com a vossa mente. Com o tal diálogo mais realista. Mais concreto. Faz com que este rei de espadas. Que tem a ver com tudo isto. Com a comunicação. Com a tal mente. E a comunicação lógica e concreta. Foi graças a um período de muita busca interior. De muita busca interior. De muito autoconhecimento. Naquilo que vocês realmente querem. E a quem querem entregar o vosso amor e o vosso coração. A nível desta energia que eu ainda agora vos falei. Que pode ser a vossa. Como também pode ser alguém com quem vocês possam estar a lidar. Há aqui uma avaliação profunda. Em relação a mover-se com esta pessoa a nível de futuro. Três debaixo de julgamento e os inamorados. Há aqui uma avaliação profunda sobre esta situação. A nível de realmente tentar descobrir ou identificar se valerá a pena esta pessoa na vossa vida permanecer ou não. Ou iniciar. Eu vou tirar a clarificação. O imperador primeiro. Clarificação para cada uma destas lâminas, por favor. Para aquário. A morte junto com o imperador. O sol. Comunicação claríssima. O sol junto com o rei de espadas. Comunicação claríssima. Só quero uma. Vocês têm muitas cartas de comunicação. As de espadas. As de bastos. E o erofante. Fundo, deck, estrela. Ok. No fundo do deck vocês têm a estrela. E por baixo o 5 de bastos. E o 3 de espadas. E a força. Realmente há aqui a cura sobre algo ou uma situação que vos magoou bastante. Que trouxe muito conflito. Muita dor. À qual vocês precisaram de coragem. Estão a precisar de coragem. De força. De muita dedicação. Para se moverem. Ou foi preciso. Eu acho mais que foi preciso. Porque vocês já fizeram a jornada do ermita. Vocês têm o... A nível de comunicação, gente. Vocês têm o sol. Às de espadas. E às de bastos. A justificar as primeiras mensagens. O que me mostra aqui realmente. Uma transformação. A nível da vossa comunicação. A nível de estarem claros e precisos. Em relação a este novo início. A esta comunicação. A esta nova ideia na vossa vida. Muito seguros a nível da realidade que vocês querem criar na vossa vida. E aquilo que devem soltar. Na mensagem da tal de evolução, da eliminação e destruição e regeneração. Vocês têm a morte. O rei de ouros. E o dois de ouros. O que me fala realmente o fim de algo. E a transformação de vocês neste tal imperador. Deixando para trás esta estagnação. Transformando-se em alguém mais estável. Mais firme. Mais seguro. E mais equilibrado. Afim de se realmente mover. Mover. Eu sinto muito o movimento de deixar algo. Situações ou pessoas para trás. A nível desta energia de gêmeos que se apresenta na vossa leitura. Que é alguém que tem os tais movimentos bruscos de humor. Alguém que tem dificuldades em comunicar. Ou comunicar aquilo que realmente quer dizer. E isso faz com que traga muita confusão e complique as coisas se calhar no relacionamento. Ou esta pessoa poderá entrar na vossa vida. Ou alguém a qual vocês estão a fazer a avaliação. Se realmente entra ou não na vossa vida. Porque há aqui uma tentativa. Uma tentativa de oportunidade. Uma tentativa de oportunidade. Uma comunicação ou uma tentativa. De realmente entrar e fazer parte dos vossos planos. A qual vocês estão a avaliar se realmente vale a pena ou não. Esta comunicação, esta oportunidade, este sentimento. Fazendo a tal julgamento que eu ainda agora falei. E este julgamento, se vocês repararem, é alguém que se move em outra direção. É alguém que realmente... Eu sinto mais que irá em busca de algo mais estável. De algo mais equilibrado. Não é que dê tanto, se calhar... É quase como se estivesse a avaliar realmente esta proposta. E, por final, temos os enamorados e o Erafante. A tal avaliação do compromisso. É a avaliação do compromisso. A decisão difícil sobre este compromisso. Porque, como eu digo, é algo que é bastante complicado para vocês. Mas, se são vocês que têm que tomar esta decisão, eu sinto que realmente há aqui uma transformação grande da vossa parte a nível de se tornarem mais fortes, mais estáveis a nível da comunicação. A qual vocês terão que fazer a tal escolha, o tal julgamento, em relação a este compromisso, se assumem este compromisso, este relacionamento, ou não. Ou não. Porque vocês querem a cura, querem deixar para trás estas confusões, estes fardos, esta dor. A qual vocês precisam de coragem, para movimentarem-se e deixarem atrás esta situação. Qual é a cura para esta situação? Qual é a cura para aquário? Eu digo que vocês querem a cura, a estrela, bem-estar e paz. Vocês querem deixar para trás as tais confusões? Vocês querem deixar para trás as tais confusões, a tal movimento brusco de humor, de bem-estar, a tal comunicação que não é coerente, ou que traz muita confusão, muita comunicação confusa, ou comunicação, às vezes, que não acrescenta em nada, é alguém que tem muita dificuldade em, se calhar, expressar-se, e isso faz com que traga, ou que complique muitas coisas entre vocês, ou possa complicar muitas coisas com vocês no futuro. E o que vocês querem neste momento é paz, é bem-estar, é cura, é libertar a dor e a confusão e ir em busca de um início realmente, mas um início que para vocês, a nível da vossa mente, seja, vocês no final digam, é exatamente isto que eu quero fazer, é exatamente isto que eu quero experimentar. Entendem o que eu quero dizer? É a vossa mente neste momento. É como se vocês estivessem não tanto no lado emocional, mas mais no lado mental, nesta fase da vossa vida. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, a vossa situação, o vosso momento, caso sintam que a mensagem não sou simplesmente libertana ao universo. Em relação ao signo que vos saiu, enquadrem mais a personalidade da pessoa do que o género ou o signo em si. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.